E olha gente, anteontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei no improviso uma expressão infeliz, né? Que precisava de um complemento para deixar bem claro o que eu queria dizer. Eu falei o seguinte, o choro é livre. Eu quis dizer que por mais amargas que sejam as medidas de isolamento, elas são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas eu também entendo perfeitamente a dor dos pequenos, médios empresários que são obrigados a manter os negócios fechados. E você é testemunha de que ontem mesmo a gente exibiu aqui uma longa reportagem sobre o assunto. E ao final dela eu disse assim, desejo também agilidade do governo e do Congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando o auxílio emergencial. Então eu reitero hoje aqui esse desejo, me desculpo pela expressão que usei anteontem e vamos nessa bola para frente.